Fala pessoal junto a todos, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou o professor Caio Fabrini e hoje vamos aprender a criar uma extension para o nosso array para que a gente consiga remover todos os nossos itens duplicados, tudo bem? Então sem delongas, bora codar galera. Então já aqui com o nosso Playbrawl já aberto, então já vou criar já aqui a nossa extension, aqui eu vou colocar ela como um array, array where element, aqui vai ser do tipo hash, hashable, maravilha, e agora que eu vou criar uma função remove duplicated, maravilha, que essa função daqui ela vai me retornar meu array element, ok, e agora que eu vou fazer então a minha validação, var sim é igual a set element, e agora aqui eu faço o meu filter, então return filter, aqui eu pego o meu sim, bom, insert, bom, insert, ok, e agora aqui embaixo eu posso criar um teste né, agora array, array igual a 0,1,2,3,3,3,4,4,4,4,5,6,7,8,9, maravilha, então vou só duplicar aqui o 9 também para ter outros itens, e agora galera, olha só o que eu vou fazer, array, array é igual a array, ponto, remove duplicates, e agora aqui embaixo print array, vou rodar, e olha só, 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, maravilha, se a gente reparar aqui né galera, eu tenho minha lista com os meus arrays, só que eu estou contendo aqui os meus itens duplicados, tudo bem, e através dessa nossa extension para o nosso array eu realmente eu consigo então fazer essa nossa verificação aqui, essa remoção né, então vamos ver, cara o que você está fazendo quando você tem esse remove duplicates aqui né, ele te retorna uma lista de elementos, ok, esse nosso element galera, ele é, no próprio elemento então em si do array, então cara, se ele for do tipo double, tipo string, tipo object, sem problema nenhum ele vai retornar o respectivo aqui, ok, só que um caso aqui de muita atenção, esse cara daqui, esse meu remove duplicate, ele só vai funcionar para todo mundo que também respeita o nosso protocolo hashable, tudo bem? maravilha, então o que eu estou fazendo, aqui eu criei um set, tudo bem, chamei ele de sim, ele apenas, ele só vai realmente então adicionar ou remover os nossos elements, então do meu respectivo carinho aqui, e aqui logo abaixo então o que eu faço, eu crio um filter sobre o nosso array, para que ele olhe então né, através do meu sim, para que eu faça então a minha verificação, se eu já tenho esse cara ali dentro, caso eu tenho, caso eu não tenho, ele adiciona, caso o contrário, se ele encontrar alguém, ele não vai adicionar esse cara respectivo, tudo bem? então, maravilha, deste modo, é assim então que a gente cria então aqui uma função muito simples, bem curtinho aqui, para poder remover então as duplicidades dos meus elementos dentro de um array, ok? então galera, já vamos ficando com esse vídeo por aqui, se você gostou já deixa o like que ajuda bastante a gente, não se esqueça de deixar o seu comentário e também de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações, E pessoal, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre os cursos da Backfront, é só acessar esse nosso primeiro link, que está logo aqui embaixo na nossa descrição, e venha aprender com a gente!